Estamos de volta com o Jornal Gerais, agora com as informações do oitavo jantar dançante em Montes Claros. Então vamos saber informações aí do jantar dançante que acontece no dia 21 de abril. Eu converso agora com o padre Genivaldo Lopes, que é paroco aqui da paróquia Menino Jesus de Praga. Antes de falar do jantar, a importância da comunidade estar em união, de forma saudável e em oração, padre. Então queridos irmãos e irmãs, é uma alegria mais uma vez poder adentrar na sua casa, no seu coração, na sua vida diária, para poder dizer que importância tem a igreja católica naquilo que é a configuração do fiel cristão no seu envolvimento e participação na comunidade. Então todos aqueles que são batizados e batizadas são convidados a participar da comunidade cristã. E participar da comunidade cristã para poder cultivar o que? A sua fé, a sua esperança, o seu amor. E uma das dimensões que nós temos na nossa vida cristã é a dimensão da confraternização. Podemos sentarmos juntos para poder partilhar da vida, partilhar os nossos sonhos e partilhar também a nossa labuta pastoral, na nossa maneira de poder evangelizar, anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado entre nós. E o grupo de jovens Jumege tem feito um importante trabalho de evangelização. Com certeza, o Jumege é um dos nossos grupos da paróquia Menino Jesus de Praga, que tem a missão de quê? De poder resgatar jovens, muitas vezes das suas periferias existenciais, para poder mostrar o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele faz um bem muito grande para a nossa comunidade paroquial. E agora está promovendo esse oitavo jantar dançante, que acontecerá dia 21 de abril. Então vamos conversar agora com o João Victor, da equipe central do Jumege, como tradição, mais uma edição do jantar dançante. Esse ano de 2018 a gente está realizando o nosso oitavo jantar dançante. Esse evento será realizado no Clube dos Fazendeiros aqui de Montes Claros. Teremos duas atrações, o Anóbio César e o Éderidinho. E vai ser um evento muito bacana. Você é convidado a estar conosco lá nesse evento. Como é que faz para as reservas de mesa? Qual que é o passo a passo? As reservas de mesa, a gente tem um ingresso individual no valor de R$ 30,00, e a reserva de mesa no valor de R$ 100,00. Adquirindo qualquer uma das duas categorias, você terá direito ao jantar. E lá também a gente vai estar vendendo bebidas e algumas poções. Venderemos também drinks, essas coisas. Então fala para a gente as informações para quem quiser ter acesso à reserva de mesa, como fazer. A reserva de mesa pode estar vindo ou entrando em contato aqui na paróquia Menino Jesus de Praga, ou então pelo telefone 9137-1503. A gente vai estar entregando a reserva de mesa na própria casa da pessoa. Importante destacar que a função do jantar dançante é para reverter toda a venda para os projetos aqui da igreja, sobre os encontros. Como é que é isso? O Jumége, nós trazemos como missão no Jumége, são jovens resgatando jovens. Todo dinheiro arrecadado, todo fundo arrecadado, será usado para a gente poder resgatar jovens. Como seria isso? A gente estará fazendo um encontro nesse ano e a gente só consegue fazer esse encontro para resgatar mais jovens para a igreja, para servir a comunidade com os fundos desse jantar. Então é muito importante para nós e para o bem da comunidade a realização do jantar dançante. Com certeza vai ser uma noite muito especial do dia 21 de abril. Com certeza, né? E contamos com a presença de todos, você e sua família mais que convidada a estar conosco nesse jantar. E hoje à noite tem mais uma edição do programa Prozeando na Gerais com o Denis Delano. Alô galera ligadinha aqui no seu Prozeando na Gerais, você não pode perder porque essa semana musical no Prozeando na Gerais, minha convidada aqui do meu lado, cantora, compositora e muitas outras coisas mais, Débora Rosa. Olha aí pessoal, fique ligado, hein? Tamo junto. Muita conversa, muita prosa, vocês vão saber um pouquinho da minha vida e vão ouvir um pouquinho de música boa. De qualidade. Com a presença de vocês aí do outro lado da telinha. Tamo junto. Quinta-feira, 10h30 da noite, aqui na sua TV Gerais. Daqui a pouco as informações do tempo em Montes Claros. Tchau.